A Amazônia tem pressa, pressa de sobreviver à devastação causada por aquelas poucas pessoas que não querem enxergar o futuro. A Amazônia tem pressa de se manter viva, em seguir saudável, com força para enfrentar as secas que as mudanças climáticas já começaram a trazer. A Amazônia tem pressa de seguir fazendo o que sempre fez, ser essencial à vida na Terra, uma barreira de contenção à emergência climática que ameaça a vida do nosso planeta. A Amazônia tem pressa de continuar a ser a guardiã de nossa biodiversidade e de seguir garantindo as chuvas de quase toda a América do Sul e, com elas, nossa agricultura, com elas, o nosso futuro. O povo da Amazônia também tem pressa em ser livre da violência do subdesenvolvimento, violência que lhe arranca as oportunidades de educação, de moradia, de saúde e de viver em cidades adequadas. O povo da Amazônia tem pressa de conquistar oportunidades de ter apoio para empreender e produzir, de viver em uma economia dinâmica para encontrar mais e melhores empregos. Nada melhor para celebrar o Dia da Amazônia, portanto, do que demonstrar hoje que o governo federal também tem muita pressa. Pressa que já foi capaz de reduzir para um terço de desmatamento dos meses de julho e agosto deste ano, se compararmos com o que ocorria no ano passado. O povo amazônico merece ter seus direitos garantidos e oportunidade para uma vida melhor. Pois, se não houver futuro para a Amazônia e o seu povo, também não haverá futuro para o planeta.